O evento localizado no bairro Bela Vista promoveu na tarde de hoje um encontro destinado às crianças com idade de até 5 anos. Houve orientação nutricional, odontológica e médica, projeto que faz parte do trabalho realizado com as famílias assistidas pela unidade. Um evento realizado aqui na quadra do Sobenergito, promovido pelo SF Bela Vista. A gente está aqui com a doutora Nayara. Fala um pouquinho pra gente sobre esse evento de hoje, doutora. Assim como nós já fizemos também para as mulheres, um dia para as mulheres, hoje é um dia especial para as nossas crianças de 0 a 5 anos, orientações nutricionais, o ganho, pôndero e estatural, ver se a criança está na idade, o tamanho certo, o peso certo. E o pessoal está todo aí unido, a criançada toda curtindo, né? Doutora Nayara, essa é a preocupação também do SF, não só os idosos, as pessoas acamadas, também as crianças. Isso, também as crianças. Ao longo do ano nós vamos fazendo cada, a cada 3 meses nós vamos fazendo uma reunião dessa, já foi para as mulheres, para as crianças, os próximos são os idosos. E aí continuamos o nosso trabalho. Isso é muito bom. E outra coisa, a maioria das crianças aqui são cadastradas? A maioria são cadastradas. As que não são, isso já está sendo organizado para que elas sejam cadastradas. Esse é o cuidado dos profissionais do SF, né? Cuidar da saúde da comunidade, não é isso? Uhum. E não só das crianças, né? Toda a comunidade, toda a nossa região, nós estamos aí sempre dando uma olhada, tendo nosso cuidado. Aproveitar para falar um pouquinho sobre o trabalho que é feito com os acamados e as pessoas em casa. E para essa questão nós realizamos as visitas domiciliares, não só o médico da unidade, mas também nós temos o médico assistente para isso, para que abranje toda a nossa região e que todos os acamados tenham essa assistência domiciliar. Segundo o doutor Anayara, a receptividade das famílias está fazendo a diferença no projeto, que visa o bem-estar da comunidade, que também inclui o cuidado com as crianças nos primeiros anos de vida.